O programa Bom Dia Ministro desta quarta-feira recebeu Fernando Bezerra da Integração Nacional. O ministro falou sobre os incentivos e a política de irrigação no país. Segundo o ministro, o governo reduziu a cobrança de impostos para garantir o aproveitamento racional da água e do solo com preservação ambiental. O Brasil tem hoje aproximadamente 6 milhões de hectares irrigados, mas tem um potencial para irrigar até 30 milhões de hectares. E um dos instrumentos que nós utilizamos para estimular cada vez mais a ampliação da área irrigada no nosso país e aí, sobretudo no sul do país, é o mecanismo que foi desenhado pela rede. O que é isso? É a redução da tributação incidente na compra de sistemas de irrigação. O que nós queremos é que a gente possa produzir mais alimentos ou mais frutas utilizando menos água, porque isso tem a ver com o conceito da sustentabilidade.